GOLAÇO, GOLAÇO DO LUIS ARAÚJO MÍDIA GOLS É GOLAÇO DO SÃO PAULO São Paulo vem para o ataque lá pelo escanto, assiste no botão nova, quando o gol, Marcinho entrou, desenhou de cabeça, Prato, para o gol! GOLAÇO É GOLAÇO É GOLAÇO DO SÃO PAULO GOLAÇO Prato Centralabate, Lucas Prato Abre o placar aqui no estádio do Morumbi Escapou do primeiro do segundo, do terceiro em velocidade e ganhou, dentro da grandeada de novo, bateu o coração Lido, 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 lido GOL! Mídia Gols Golaço, golaço do Luiz Araújo Paz plug na torcida tricampeã mundial A torcida do São Paulo Um golaço no Morumbi Esse é o menino Luiz Araújo Com emoção maior do futebol E essa emoção Luiz Araújo E você proporciona a torcida do Tricolor Agora São Paulo 2-0 pro time do Havaí